Música Esta madrugada tenho comigo um ator, um grande ator da nossa praça, um grande ator da nossa praça, já fez de meu amigo numa novela, embora na vida real não façamos muito de amigos, é um grande fanático do Benfica, gosta do suporting e é alguma simpática. Tem alguma simpatia pelo Porto, mas de quem ele gosta mesmo e das equipas que ele mais gosta continua a ser o Canelas, Canelas Futebol Clube. Comigo tenho esta noite o meu amigo, colega, companheiro, Fernando Pires, é a próxima coisa que eu vou fazer, é arranjar público, por quase todos os programas destes, não é? Não, e faz falta. Não, tem sempre, tem sempre. Mas também, isso é pôr ali duas ou três pessoas a bater palmas, depois parece que a gente. É fazer o replay, de loops. Ah, está muito bom. Loops. Como é que estás? Estás bem? Vieres do campo? Não. Ouvi dizer que voltaste a casa para ir buscar o teu hotel em móvel. É verdade. Cheguei atrasado. Passei numa... Isto está toda uma história para eu ter chegado atrasado. Isto é verídico. Conta. Eu cheguei atrasado porque eles dizem-me que isto é um aeros. Eu moro na margem sul, eu venho a correr a 200 horas para aqui e fico sem bateria. Desculpe interromper-te. Lisbon South Bay. Lisbon South Bay. Isto é uma história. Se queremos ir parar. Se queremos ir para ouvir o Fernando, temos de começar a... Lisbon South Bay. Sabes onde é que eu sou? Golden Coast. Golden Coast? É isso. Não, não gosto. Eu só gosto de Lisbon South Bay. South Bay. Sim, mas desculpa. Mas então, voltando à minha história, eu vinha para cá atrasado porque estava a dar o futebol, não é? E fiquei sem bateria. Ainda por cima. Antes de chegar ao ponto, tive de parar o carro em casa de um amigo meu para ir buscar o carregador. Isto a gente já não sabe viver sem o Google Maps. Isto que ela era o aniversário da irmã dele. Ainda? Tiveste irmã? Tive de cumprimentar 150 pessoas e dizer assim pessoal, estou atrasado para um programa do Pardal e depois deixa-te ficar por aqui que não vale a pena. Há uma coisa que me confunde muito, como é que te chamaram para fazer-lhe assassino, não é? Sendo que terá sido através desta foto que tu foste. Isto foi a semana passada. Isto não foi a semana passada. Isto está todo mal. Isto é assim. Eu não era para ser assassino. Eu vou contar a verdade sobre isto. Que é. Eu era para ser bailarino. Daí o nome, não é? Tomás Gana. Tomás Gana. Tomás Gana. Ou era estilista ou era bailarino. Das duas uma. E eles depois viram, olharam-me para mim e viram-me dançar uma vez. E perceberam que este gajo é um assassino na dança. É um assassino na dança. Começou logo por aí. Eles fizeram-me duas ou três aulas e perceberam. Não. Dizem que não vai correr bem. O que é que vamos pô-lo a fazer? Não sabemos. Ele tem cara de maluco e ficou. Ficou a saber. Foi assim. Foi mais ou menos isto. Foi ser bailarino e passaste-te. O que eu tenho reparado. Nós os dois não aparecemos muito em revistas. E muito menos em... Quer dizer, aparecemos em revistas mas não aparecemos em revistas em nosso nome. Não é? Normalmente são as nossas personagens que nos carregam para as capas das revistas. Mas... E eu posso te dizer que nunca tive nenhum... Quer dizer, tive um ou outro sensacionalismo. Tu já pelo menos por duas vezes foste capa de revista. Agora, o que eu queria perguntar era... E até porque me faz alguma confusão e a produção disso mesmo. É porque é que sempre que querem fazer uma notícia sensacionalista com a tua pessoa usam letras amarelas, mas berrantes. Letras amarelas? Juro. Olha lá, aqui é a foto número 2. E a Tom Newsroomen. E a Negrito. Com o som, com o shadow. Tem o shadow também. Estás a ver? Para te levar aquilo que eu estava a dizer em relação às letras amarelas, vamos ver a próxima fotografia. Outra coisa que eu tipo... Tem muita gente que te possa mandar fotografias para a imprensa diferente desta. Eu estava a tomar cortisona nesta altura. Duas vezes ao dia. Tanto que eu estou realmente... Tom Infante com o bicho do Cristiano Ronaldo. Contigo. Eu acho que vou subir ali um bocadinho da... Eu andava a comer uma rapariga forte. Forte. Forte mesmo. Forte. Estou o goi de medo. É pá, isto é muito mau, mano. Falando das viagens da tua vida, terá sido a viagem a Orienta uma das mais fascinantes da tua vida? Fecha-se a senhora. Foi? Fecha-se a senhora. Há várias maravilhas que eu te quero fazer sobre esta viagem. Eu te vou dar um bolinho até porque... Viagem a Oriente, sim. Oriente. E não tem nada a ver com a Oriente. Pode estar alguém a pensar, a estação junta-se a estar para o Oriente. Ele já foi. Não é mesmo. Não é esse a Oriente, não. Foste a Oriente mesmo. Foi a Oriente. Foste ao Japão e à China. Portanto é mesmo a Oriente. É mesmo lá. É mesmo lá. Do outro lado do mundo. Foste sempre bem recebido. Estiveste a viajar com uma colega nossa, não foi? Sim. Sim. Uma explosão na altura. O que é que dizeste? Só estou brincando. Meus olhos agora vão ficar. O que é que dizeste? O que é que dizeste? Não sei. Estavas com a nossa colega. Sim senhora, grande amiga minha também. Um beijinho. Jani. Estavas na China e no Japão. Mochila às costas. É verdade? Foste mochila às costas ou foste para resortes? Não. Não foste. Não. A gente foi para a China para a casa dos pais dela. Por isso é que vamos. Nice. E isso era a China de que zona? Xangai. Xangai? Xangai Amadora. Que é ali. Ele fez a escola da Amadora. A gente foi para Xangai. Estivemos lá uma semana. E depois fomos para o Japão. Aproveitei já que tinha casa na China. Fui lá dar uma voltinha. Dentro da... Foste à muralha portanto? Não foste à muralha? Não. Nem à entrada da muralha? Nem à entrada da muralha. E é difícil você estar lá porque aquilo é tão grande. Mas nada. Eu só vi prédios, muito trânsito e chineses. Ah, coisas do caralho. Viste chineses. Viste chineses. Viste chineses. Xangai. Porra mano. Estava lá a banda chineses. Olhavam de lado para ti. Sentiste algum momento? Sim, eles não conseguem olhar de outra forma. Será que eu acho que eu vou te explicar uma coisa? Acho que eles têm um campo de visão muito maior que o nosso. Não, 16 por 9. A gente ainda está... Mas não é isso. Nós podemos deixar de ver tanto para cima e para baixo. Mas para os lados. Vês mais. Não, eles veem. Eu estou a ver para trás do sofá neste momento. Estou aqui a sentir. Não, mas vale a pena. Não, agora a falar sério. O Japão... O Japão vale a pena. O Japão vale a pena. O Japão vale a pena. E no Japão quanto é bem que estiveste? 15 dias. E deu para dares uma... Não, no Japão eu já vi. Também só fui a duas cidades. Fui a Tóquio e fui aqui ao Redis. Tóquio, mas é a loucura. Tóquio é a loucura. É diferente de chegar. Eu ainda por cima sou maluco por... Apá, imagina. O Japão é... Eu sou maluco por desenhos animados. Eu gosto muito de manga. A sério? E eu cheguei lá com aquela expectativa que aquilo fosse um mundo à parte. E é. Aquilo primeiro... Eles falam mesmo como nos desenhos animados. É tipo... É tipo a dizer... É tipo a dizer... Não, não. Chegas a um restaurante e aparece tu o don do restaurante assim na cozinha. E eu... E a dizer olá. E tu estás assim... Fui não ficas disto. Vai-me dar nos cornes. Vou fugir. Ok, tá bom. Vais-te embora e ele aparece outra vez... Obrigado, volto sempre. Exatamente. É igual, meu. Pai, é lindo, meu. É lindo, mas isto é mesmo... E eu andava afaxinado tipo... Porque, epá, eu tinha essa coisa dos desenhos animados e não sei o que mais. E eles falam assim na vida real. Depois de termos tido o Diogo Morgado em Hollywood. Temos o Pepe Rapazote em Hollywood. Temos a Daniela Rua em Hollywood. Hi Daniela, how are you? How are you? I love you very much. I'm missing you so much, so much. Incredible much. When you want, I can go to there to make some programs with you too. Depois desta gente toda estar em Hollywood posso-te dizer que também gosto muito de ver que estares nos bons caminhos. Parei, para Lisbonne Salt Baia também. Isso conseguiu. Para ir trabalhar para a opção. Mas não sabia, não sabia realmente que tinhas participado na Guerra dos Tronos. Fiz. É para mim uma honra e um privilégio ter-te aqui também, até porque eu acredito muito no valor. E nós somos bastante cómicos, mas eu também acho que tu és um ator seríssimo. Sim. Seríssimo. E por isso o Game of Thrones entrou no meu patamar de que realmente este gajo... Não, eu fiz de candeeiro. Lembro perfeitamente. Duas cenas que fiz de candeeiro. Passem-me a imagem que temos do Game of Thrones. Exatamente. Não, isso depois foi o meu papel... Não, o que me chamou a atenção foi logo o Caracol. Foi logo. E o seu teu Caracol. E o seu Caracol como pouca gente conhece. Não, isso na altura foi do caraças, meu. Porque eu comecei com um candeeiro. Os gajos viram que eu era forte. Passei para o cortinado. Fiz duas séries de cortinado. Mas era a segurar. Não, andava. Tchac, tchac, tchac. Era eu que trabalhava nas sombras. E depois... Sobrou uma roupa e viram que era o único gajo que servia. Porque eu aqui já não estava a cortisona. Aqui estava a minha... Já tinha recuperado aqui. Estavas de molha. Mas foi dramático. Me obrigavam a fazer barba todos os dias também. Sim. E fizeram toda uma machadadazinha no queijo. Sim. Foi uma coisa mais a John Travolta. A John Travolta tinha assim uma cena. Ah, querido professor, 5 em 2000... O que é que fazias no querido professor? Em 2000? Portanto, em 25 a 2000 são 15 anos. Estou correto? Aí... O problema é que eu estou mesmo a ficar a ver. Também te lembro. Tony! Em conta como foi. Isso eu lembro. Não, isso aí... Marcou-te? Isso foi o melhor trabalho da minha vida. Foi um dos melhores, não foi? Foi. Eu sinto que sim. E isso foi o que me fez decidir para eu ser ator? Foi assim, há tão pouco tempo. 2007. Estava eu a voltar do Brasil. Foi nessa altura que eu decidi o que é voltar para o Brasil. Eu estava... Eu nessa altura estava a estar e disse assim... Não. É isto que eu quero fazer na minha vida. Pois tudo. Não, não, eu continuo a estar. Ah! Não, não. Mas mudei de faculdade. Mudei para uma minha miúda giras. Apoiado. Acabou o curso. Como é que uma pessoa que está a tirar um curso desses e tem também um campo de paintball. Olha aqui os meus braços. Mostra aí. Estou a cortá-lo ontem. Ontem antes de ontem. O que? Viste a cortá-lo o quê? O matagal. O matagal! Quer dizer que eu já lá posso ir jogar? Já podes ir lá e jogar, sim senhor! Sim, senhores. Neste momento ainda não está, mas depois passará aí em baixo um rodapé. Um paintball. Um paintball. Eu tenho um campo de paintball. Como é que é possível? Uma monta caparica. Fizeste vasca e chiquitita. Não me lembro de ti nas chiquititas. Eu era protagonista das chiquititas. Tu eras o príncipe. Tu eras o príncipe. Chiquititas. Tu eras o príncipe que entrava em palco e ia roubar alguém. Ia roubar uma princesa. Chiquititas. É pá, não finges que... É, eu também faço isso às vezes. Não, 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 não. Ah não! Não, estou-me a tentar lembrar da minha personagem. Não, eu tenho muito orgulho em tudo o que fiz. Rebelo doé. Rebelo doé. Mas foram participações. Se tu não tiveste mais prazer e orgulho e honra de estar foi nos nossos dias. Nos nossos dias. Foi aí que eu conheci o Pardal. Foi a verdade. Foi aí que nós nos conhecemos. Eu conheci o Pardal e rapidamente percebi que das coisas não ia andar certo entre nós. E confirmou-se. Confirmou-se. Que o nosso namoro durou o quê? Dois, três dias. Seis meses. Foi assim então. Não, não. Foi mesmo para aí três dias. Na altura... Parecia mais. Foi triste. Tomás Gama. Lá está o bailarino que assassinou a dança e virou assassino em série. Bateu também, não? Não falávamos como é que tu não pegaste da minha personagem? Não, vou ser sincero. Eu no outro dia apanhei-me sozinho em casa e estava no escuro e liguei a televisão. E fiz-te o bailarino. E acabei por ver uma cena tua com o nosso colega Sardeira e fiquei com algum ciúme. Não posso deixar de o dizer. Foi desafiante. Foi fixe. Foi. Faste confusão. Aceitaste-te logo. Não, aceitei. Isso aí. O segredo é olhares para o Sardeira. Mas só aceitaste depois de saber que era o Sardeira? Ou se fosse... Não, não. Porque eu nem conhecia o Sardeira. Sim. Eles disseram-te, Pires, tu vais trabalhar com o Sardeira e aquilo vai ser uma grande amalucar. Porque ele também é meio esgraviado a cabeça. É, como nós. Portanto, te juntas-se aqui... Era um dos nossos três. Juntas-se aqui uma turma muito complicada. Era um dos nossos três. Nós três, quer dizer que está com o mesmo caso a acabar. Sim. Portanto, rapidamente... O Valenti... não, o Valenti foi uma personagem muito gira. Ainda está. Ainda está não é, não é? Ainda não morreu. Ainda. Ainda. Eu supostamente... Fui-te em Moçambique? Parecia. Parecia mesmo que tinha ido a Moçambique, não é? Parecia. Mas não fui. Mas até fui apanhar as vacinas e tudo. Correu-te ao mal. Que era para ser à sério. Era mesmo para ser à sério. Não, não. Parecia mesmo que estava... Ele assim, Pires, vais apanhar as vacinas, vais para Moçambique daqui a duas semanas. E eu, ai... É, vou já ali atrás. Chamando porra. É, dá para ser. Porra, ainda não deu. Vamos nessa, vou tomar a vacina. Vamos lá. A gente, eu e o Pardal conhecemos há muitos anos. Não é assim há tantos anos. Deixa eu ver aqui. Mas o Pardal, o Pardal, o Pardal tem uma frase. Que eu nunca sei de cor e neste momento já não sei mesmo. É bom, porque a gente vai voltar a cantar. Que ele diz assim. Vamos lá. Ué. Ué. Ué, Mati. Sabias que roubaram galinha do bonga? Quem que roubou galinha do bonga? Porquê que roubaram? Não. Porquê que roubaram galinha do bonga? Para fazer uma alma de galinha. É, mano. Continuas a frequentar a praia 19? Sim. Comecei aos dois. Minha mãe levava-me para lá porque podíamos andar todos nus. Eu ia fazer... Brinquedos para as... Ia fazer castelinhos para as dunhas. Foi lá que perdi a virgindade na praia 19. Mas agora tenho ido para uma da Fontatelha que não é 19. E que também tem uma cascata de lança. Mas é uma coisa. Eu hoje fui para a praia. E há uma... Vamos falar sobre isto que é importante. Há a Fontatelha. Vocês deixem para a Fontatelha. Quantos credos? Não, não. Há a Fontatelha, vocês passam a Fontatelha para a direita e depois tem uma estrada que não tem saída. E há uma coisa que me preocupa. Porque depois tu consegues descer lá ao fundo e vai dar uma praia de nudista onde estão aqueles velhos, tipo naquela... Pá, porque depois o nudista é uma cena que me faz... Ele não se deita assim. Ele não está normal. Ou ele está assim. Tipo, parece um sapo. Assim. Com a peida aberta. Ou então... Está assim. Escarravejada. Está a apanhar sol assim. Aqui com o badal. E juntar. Porque no caso ficaria a descansar na areia. Molhas a ponta na areia. Sim. Mas isto tudo para vos contar. Porque nem essa estrada... Pá, eu costumo ir para essa praia por causa da minha cadela. Adorei a justificação. Só vai. Não, porque é para não... Se tivessem por causa estarem com a pergunta... Mas se alguém souber disso, que é... Há uma comunidade de velhotes... Isto é verídico. Que vão no carro... E param o carro... E ficam lá. À espera das pessoas... E estamos a falar de um quilómetro de estrada. E ficam a cegar. E tu num... Num quilómetro de estrada tens para aí quatro ou cinco carros parados com velhotes assim lá dentro. Assim como assim? Assim. Só isto. Mas com as mãozinhas assim como estávamos na cena. Sim, sim. Porque eles também têm o sefaz da avó dentro do carro. E é isto. Eles estão assim. Não é preciso ir muito longe. Caminho da praia de Caracabelos. À direita tem-se o punhal. Também tem-se. Sabes que eu vou-te contar uma história muito amada. Uma vez também... E sei que faz vender. Na foto da talha. Na foto da talha. Estava eu a passear a cadela. Eu tenho que ir para a praia onde não haja muita gente. E o que é que se vai bater? Vai bater à praia dos nus. E então... Estou a passear a minha cadela que se chama Zé. Que era ela que se chama Zé? Não, porque eu chamo Zé toda a gente. Sabes disso. Então a Zé também se chama. A minha cadela também se chama Zé. E então eu estava a passar. Imagina aquilo que tens a foto da talha. e depois tens-me mata atrás. E eu para não ir atrapalhá-la. E o pessoal vinha com a cadela no meio. Faste-me mata. E pá. E aquilo é um perigo. E isto é verídico. Estava um velhote. Sentado em cima de um tronco. Esgalhar o bicho. Estava a dar aquela... Mas olha para ti. Estava a dar aquela... Não, não. Mas... Estava a dar uma. Não é aquela de bolso. É aquela assumida. E nisto o que é que a minha cabela vai fazer? Vai lá! Vai lá assim. Ele é lá por cima. Assim. Gorda que nem uma porca. Vai assim. E eu assim. José! O homem. É que ele não tinha como guardar. Ele estava com o calção por aqui. Não dava para guardar. Ele vai fazer assim. Sai. E a minha cabela lavada com a teta a dar o rabo. E eu. José! Sai daí! Sai daí! Larga o tronco. Larga o tronco. Que ela é viciada em paus. Em paus. Queria levar o tronco quando pega a tronco. Queria levar. E então fugimos. Isto é verídico meus amigos. Isto é mesmo verídico. Acabou-se mesmo o nosso tempo. Já estive o produtor a dizer que já estamos a passar nos 200€ a nossa conta de eletricidade. E que temos de desligar as luzes. Os anões lá atrás estão a correr para lá. Está a acabar. Para não ficarmos sem eletricidade. Mas como a quase todos. Não é todos porque às vezes não há dinheiro e como sou eu que paga estas merdas todas. Estas porcarias todas. Eu ofereço sempre uma lembrança aos meus convidados. Para ti procurei. Não procurei muito. Mas procurei alguma coisa. O que é que vai ser daí? Pardão. Vou tentar lá chegar. Sem cair. Espera aí. Desculpem. Nunca se mostra o rabo na televisão. Eu vou fazer mais. É assim. Isto é a posição do que eles apanham um bronco. Ai 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 ai. O que é que vai chamar? Segura-me a perna. Vai. Vai. Apanha agora. Vai-te cagar. Vai-te cagar. Olha que já estás em torno das cervejas. Não é? Eu só ia morrendo para o outro lado. Calma. Calma. Mas há bem-prende ou não? Está mesmo. O que é que não vais a mostrar ao rabo? Não. Se calhar vá à volta que era o mais fácil de fazer. Queria-te oferecer. Não posso te mostrar esta parte. Força. Que brilho. Isso é bonito. Isso é o que uso para lavar aqui esta zona da vida. Isto é verdade. É porque aqui diz que é para os caracóis. E tens uma pessoa que tem caracóis quando não está a fazer esta personagem. E depois achei que era engraçado pelo simples facto de ser do Benfica. É verdade. E ainda tens uma cena. É que cá atrás há a possibilidade de ganhar as pedidos. Para ir ver o grande SLB. Espera aí. Oferece-te. Obrigado. Eu digo-vos já que... Não foi fácil. Não, e assim... Eu pensei que me ias oferecer a peda mesmo. Vai! Vai! Puxa! Puxa! É porque isto aproveitas, fazes um programa e um filmzinho pornográfico. Faz assim. Feio dois em um. Tu é, não é? Isto é para cabelos normais. Putz. Isto é o quê? Seste caracóis? Isto é o quê? Estás a brincar comigo? Cabelo especial, não? Isto é o cabelo normal. Deixa só ver se isto já foi aberto. Não foi não. Está virgem, putz. O que é que tu puseste aqui para dentro? Juro que isto está. Para que eu continuo sem mostrar a marca. Não perca o próximo programa. Hoje foi com o Fernando Pires. Amanhã será com um ator a sério. Com o grande colega. Para a semana vamos tentar arranjar atores como deve ser. Sim. Os outros estavam ocupados e não puderam ouvir e este foi o que eu tinha no novo. Era o que eu tinha assim mais descartado de ser. Já somos amigos há muito tempo. Pidava sempre. Eu tinha-lhe prometido um xampãozinho e disse que se me oferece um xampão então eu vou. Sempre aí eu venho da tutelha para aqui. Sendo assim, espero pela vossa companhia para o próximo A Gaiola do Pardal. Até lá, partem-se bem, voos curtos, cuidado com a fonte da telha, não se sentem em tronco sem que estejam velhotes sentados. Tenham cuidado com os cadelas que se chamam Zé, com as pessoas que passeiam os cães. Cadelas que se chamam Zé, porque podem estar no meio do mar para fazer alguma coisa que não devem ou que devem mas não deveriam ser apanhados e alguém pode gritar do outro lado da montanha O ZEEE! Magra e Lídia!